Música Tocou no muro Olha como ela está emocionada Muita emoção aqui no muro das alimentações Tira a mão na boca, gente Ela está muito emocionada Gente, impressionante esse lugar Porque aqui no muro das alimentações Parece que condensa energias espirituais Etéricas do globo Então a gente tocou no muro das alimentações Ela começou a chorar que ela não para Impressionante, viu gente Eu até agora falo pra vocês Dos cinquenta e poucos países Que eu já visitei Não vi nada até agora Não vi nada Que se aproxima disso daqui, gente Sinto pena do povo que vai visitar o Walt Disney E não vem ver esse lugar Então esse é o muro das lamentações em Jerusalém O muro mais sagrado do judaísmo É o ponto mais forte Da religião mais antiga da terra Gente, não tem como vir pra Israel E não visitar o muro das lamentações É impressionante esse lugar Mais de três mil anos tem esse muro, gente E aqui é o ponto mais alto da religião judaica É aqui que pessoas do mundo todo Vêm fazer as orações Vêm colocar os seus pedidos no muro Muitos turistas, mas também temos muitos ortodoxos aqui Vocês podem ver Choveram um pouco, né? Mas olha que interessante Os judaicos, né? Da religião judia Vêm aqui E ficam orando E rezando o Torá E ao mesmo tempo colocando nomes No muro, gente É uma loucura Muito bonito e Muito respeitoso A posição que eles exigem Pra entrar aqui tem que passar por muita segurança Raio X Gente, eu tô dentro de uma sinagoga judia Ao lado do muro das lamentações Eu não sei nem se pode filmar Eles estão no culto deles, né? Todos os judeus Impressionante a cerimônia deles aqui Na verdade, esse daqui também é o muro das lamentações Isso aqui é a parte coberta Porque tá chovendo lá fora Olha esse vovozinho, gente Todos eles rezando Olha que interessante, gente Fica imaginando o que é que se passa na cabeça deles, né? Pessoal, impressionante onde eu tô aqui agora No muro das lamentações em Israel Hoje é um dia especial pros judeus Quando todos os meninos de 13 anos Tem que vir a público Fazer a primeira leitura do Torá No caso são esses dois meninos aí, ó 13 anos É o que falou o Torá Então eles estão sendo preparados Algumas passagens do Torá Provavelmente de memória Estão rezando nesse momento Essa religião judaica Uma das religiões mais antigas da Terra E o qual Jesus pertenceu Jesus foi judeu Esse aqui é o ponto mais sagrado Do judaísmo mundial Porque esse muro das lamentações Ele é considerado A última parte Que sobrou Da grande fortaleza Aqui de Jerusalém antiga Por isso que existe essa devoção no muro Das lamentações, né, gente? É louco isso aqui É impressionante, hein? A espiritualidade que existe aqui É muito forte Agora as famílias Começam a jogar Não sei o que Nas crianças Que estão sendo iniciadas hoje No judaísmo No Torá É balas, hein? São balas Olha, peguei uma Peguei uma bala aqui Peguei Peguei uma ou duas Peguei duas balas Judaicas Olha, elas vão jogando Balas Doces Bombons, hein? Porque na verdade, gente Mais uma explicação As mulheres não podem entrar Nessa região Onde nós estamos Aqui só os homens É separado Agora o menino recebe o Torá Vejam Todo feliz da vida Tomás e Arthur Ainda bem que vocês Tiveram que passar por isso, hein? Agora ele vai ser levado ao muro E eu vou acompanhando Eu vou filmando, hein? Até que alguém me breque Olha o menino Levando o andor dele Ele e o pai, hein, gente? Ele e o pai Vamos trazer o andor Provavelmente é ouro, hein, gente? Tem peças de ouro maciço ali A religião judaica é muito rica Muito bonita, hein? É uma cerimônia Aqui no Muro das Lamentações Que é o ponto mais forte do judaísmo Pessoal, eu estou despedindo Aqui de Jerusalém Aqui no Muro das Lamentações À noite Nossa última noite aqui Na cidade Eu vim Da última olhada Olha as paredes Do Muro das Lamentações Totalmente preenchidas Com bilhetes Com cartas Com pedidos Que eles fazem a Deus Ali está Ali está um judeu ortodoxo É assim que eles rezam, gente Com ritmos Cantorias Movimentos Assim que o ano a Torá Que é a Bíblia deles Então estamos aqui No Muro das Lamentações Que é o ponto mais forte Do judaísmo no mundo No Muro das Lamentações Que é o ponto mais forte do judaísmo no mundo